Pé na areia, clima agradável, natureza ao redor, estamos em Talibudgera, na cidade de Gold Coast, em Queensland. E é nessa atmosfera que se realiza o West One Summer Futsal Games, um campeonato que reúne brasileiros para mostrar que aqui na Austrália também tem futebol. Tchau! O mais importante, cara, acertando ou errando, sempre se motivando, entendeu? Sempre se motivando, é isso também. Outra coisa aqui, os caras passando no meio de campo apertos, não vamos dar espaço, tá ligado? Qual que é o nome do nosso time? Caneco. Vamos levantar, vamos, vamos levantar, caneco, vai, um, dois, três, caneco! Aqui na Gold Coast e brasileiros, os estudantes internacionais, eles adoram futebol, isso é fato. E o futebol na Austrália tá crescendo muito. Então foi uma ideia de crescer o esporte aqui, interagir com os estudantes. Eu jogo bola aqui, eu adoro, então pra mim é uma paixão e isso tá sendo um maior prazer realizar esse evento. É uma forma da gente incentivar também todo mundo que mora aqui na Gold Coast, comunidade brasileira. E é um esporte que todo brasileiro gosta, olha a bola. A gente tá aqui morrendo de medo da bola. E é uma forma também, né, de interagir com todo mundo. O pessoal que tá aqui na arquibancada, na torcida, tá bem animado. A Kali, então, já gritou ali. Somos amigos da escola, veio o grupo todo pra torcer e a gente tava quase ganhando, então quando faz gol é aquela alegria só. Apesar de aqui ter muito brasileiro hoje, os times serem, acho que a maior parte de brasileiros, mas assim, tem muita gente das escolas. Então o bom é porque tem outras nacionalidades. Então é uma interação bem legal. Não tem jeito. Todo campeonato de futsal, de futebol, sempre tem um jogador lesionado, marcão. Batei um recorde porque você ficou lesionado já nos primeiros cinco minutos do primeiro jogo. Eu acho que eu já cheguei, né, lesionado. Alonguei, me troquei, dei uns chutes no gol ali, participei cinco minutos e treze segundos e foi isso. Seu time ficou desfalcado, né? Ficou duplamente, porque o júnior também machucou. O que você acha desse tipo de evento, né, esse campeonato? É uma forma da galera se conhecer, se unir ali. A gente tem uma carência nessa parte de futebol aqui na Austrália, na Gold Coast, que não é tão popular. Então eu acho que é bem positivo. Foi uma super ideia aí da West One, do Renato. Tomara que o campeonato cresça, tenha outras edições e que na próxima você possa jogar um pouco mais que cinco minutos, pelo menos. O jogo inteiro já tá ótimo. Acho que o meio tempo inteiro já tá ótimo. Já vou ficar feliz. O DJ Glazer tá por conta aqui do som, do evento, discotecar num campeonato de futsal. É novo isso pra você? É uma experiência única e tá sendo muito bom, porque podemos variar o estilo musical. É um entretenimento pra galera e até quem tá se preparando pros jogos ou tá ouvindo uma música, de repente uma música que gosta, vai tá ali se empolgando pra poder ir lá jogar. Eu gosto de futebol, pra mim é perfeito. Som, futebol, esporte, os amigos. Então tá sendo super bacana. O time da Elsys, a escola de inglês que fica em Brisbane, não foi muito bem no campeonato, mas tem uma curiosidade muito legal. A Stefania, que é aluna da Elsys, foi a única menina a jogar lá no meio de vários meninos e fez bonito, viu? Eu gosto muito do soccer. Eu jogo no México em uma equipe, na escola de alta, então é ótimo jogar com homens e fazer um gol. Foi um desafio pra mim. É ótimo conhecer pessoas de outros países e interagir com eles, conversar e conhecer novas culturas. Chegou o momento das semifinais. Quatro times estão disputando uma vaga na final, que são Galáticos e Caneco e, seja o que Deus quiser, e Real Brazucas. Os jogos estão acontecendo neste momento, simultaneamente. Deco tá acompanhando desde o início. A galera tá jogando bola, a galera tá se divertindo, muitos times bacanas, muita gente joga bem e a gente tá nas semifinais aqui, tá pegado. O campeonato é disputado, né? Exatamente, disputadíssimo. E a gente tá doido pra saber quem tá indo pra final aí. Essa confraternização brasileira é sempre importante, afinal a gente tá muito longe da família e, querendo ou não, os próprios brasileiros, a gente é uma família em si. Uma das semifinais já acabou, Caneco perdeu pro Galáticos. Galáticos ganhou de 4 a 3. Valeu a diversão no dia, é muito legal a organização do pessoal, ficou muito boa. E, pô, futebol é alegria, final vai ser divertido, vai ser bom, um bom jogo. Mais um gol, seja o que Deus quiser, tá ganhando agora de 4 a 2 do Real Brazucas. Então, por enquanto, é o favorito pra ir pra final contra o Galáticos. Você vai torcer pra algum dos times ou não? Eu tô torcendo pro de vermelho, que é o Zé de Deus quiser, que são meus amigos. Tava incompleto, eu ia jogar pra eles, mas acabou não dando, acabei jogando pros outros, perdemos. Valeu, defendeu a camisa aqui do Caneco até o final. Sempre, sempre. Vai Corinthians! E agora, já está definida a final do campeonato, que vai ser entre Seja o que Deus quiser e Galáticos. Vai ser um jogo muito legal, porque os dois times estão no nível bom. E o importante é a festa também, o pessoal se integrar, essa iniciativa aí da West One é muito interessante, integrando a gente através do esporte, integrando com a comunidade aqui de Talibund. E quem ganhar vai fazer uma festa maravilhosa, vamos se divertir. Eu tô super feliz, né, porque a gente entrou desacreditado. A gente montou o time de última hora, né, muita gente acabou não podendo vir. Ouvi dizer que tem até profissional no time adversário. Vamos ver, vamos ver o que vai ser, vai ser legal, vai ser interessante. O Gabriel, ele joga pelo Surfers Paradise, mas futebol de campo, não de salão. Mas realmente é um diferencial pro time aí. É, então o time Galáticos tá reforçado, o Seja o que Deus quiser tá com fé em Deus. Olha, o importante é que ganhando ou perdendo, a gente sabe que já tem festa depois, né. A festa é importantíssima. Quando eu cheguei aqui na Austrália, eu não tinha intenção de jogar, né. Mas aquela coisa, a gente é brasileiro, então já gosta de dar uma brincada. E com isso foi, eu fui fazer um teste lá, ocasionou que o pessoal gostou, foi me chamando umas vezes. E na brincadeira virou coisa séria, né. A gente acabou ganhando a competição daqui. E agora, eles me chamaram pra jogar uma liga superior, que é a premier liga daqui da Gold Coast. Que é a primeira divisão, então o próximo ano a gente vai tentar, né, chegar numa coisa melhor aí. Parabéns pela sua conquista e parabéns pelo seu aniversário, que hoje é seu aniversário, né. Exato, é. Pô, é um dado importante pra mim, se puder, né, conciliar junto com a competição, ganhando, quem sabe, né. Seria um crescentão, né. Exato, pra mim estaria perfeito. Um salve aí pela nação aí, rapaziada. Pois é, liga, vamos seguir para a final logo mais, seja que Deus quiser, contra a Galacticos, FC e terceiro e quarto, Caneco contra a Real Brazuca. Voltamos daqui a pouquinho com a transmissão. Muito obrigado. Esse aqui é o time campeão, pode filmar a cara de todo mundo, né. Se não for campeão, fala comigo. Vamos chegar lá dentro, meu irmão, vamos deixar, pelo menos deixar a raça lá, só porra aí. É isso aí. É isso aí. A gente tem que fazer o que a gente sabe. Vamos ganhar, dar um presente de aniversário pro nosso parceiro Gabigol. Só quero desejar boa sorte para os dois times, tá. Respeitem os dois juízes, não vão ter dois juízes. Cada um tem um critério de apitar, mas a gente segue a mesma regra. Que o melhor time vença, né, com certeza, mas dentro das regras, tá. Se quiserem, shake hands, fiquem à vontade. Se não quiser, precisa de um capitão aqui no meio. Boa sorte para os dois times aí. Boa sorte para os dois times. 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 O que é isso? 3, 2, 1... o galáctico os grandes campeões sensação muito incrível né a gente chegou aí se inscrever em cima da hora é todo mundo amigo veio fazendo uma campanha não muito boa chegamos atrasado mas é isso aí é o time chegou primeiro jogo perdendo foi unindo o grupo no grupo no final agora conseguimos graças a deus conquistar esse título ele já tinha previsto treinador do time é isso aí é fruto de um trabalho de um ano inteiro com bastante treinamento e o presente de aniversário foi bom gabriel maravilhoso né a fechinha depois né depois essa competição hoje só acaba segunda agora os atletas estão dispensados podem fazer comemoração e a cerveja e o churrasco lá no barracão da escola também é isso aí parabéns gente valeu ricardo que jogou pelo seja o que deu se zé que foi o time que ficou em segundo lugar no campeonato foi escolhido como o melhor jogador da competição é bacana quando a gente tem um evento pra pra poder mostrar nosso futebol assim tem que agradecer muito a west one por estar organizando isso pra gente e é sempre um prazer poder jogar futebol né mostrar um pouquinho da do jeito brasileiro de jogar tem um pouquinho de gringo que sabe jogar mas a essência do futebol é brasileiro sempre vai ser principalmente do futsal e foi isso que a gente viu aqui a gente viu muita técnica muita tática e foi muito bom muito bom mesmo muito alto nível do campeonato parabéns pelo seu prêmio mostro troféu pra gente ó e além do troféu que é muito bonito você ganhou uma viagem pra cairns que fica no norte da austrália lá onde tem a grande barreira de corais um lugar ainda agora eu vou ter que agora eu vou ter mais que merecido parabéns brigadão valeu e aí Aplausos Aplausos